Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal, quer dizer que alguém não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado! Hoje vamos desenhar para vocês mais um super jogo aí pelo campeonato inglês entre Chelsea e Westbrook. Obrigado meus amigos e amigas, obrigado nossos patrocinadores! Obrigado meus amigos e amigas! Muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. O técnico divulgou a escalação e ao que parece o time vai de 4-3-3. Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontas dando amplitude podem jogar mais à frente, mas se a bola eles podem vir um pouquinho mais atrás ou até mesmo criar a parte de trás. É uma das bases do 4-5-1. Se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também. O time já manda no placar desde cedo. Que beleza! Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Olho aberto, técnica, força. Um belo gol de cabeça. Já saiu o primeiro gol. E ainda nem aquecia a garganta. Recebi foguete! Reguete! Christensen. Conduziu a bola em direção ao gol. Tentou o passe. Aí não. Tem que jogar lá pra frente. A bola saiu. A bola saiu. Olha do jeito que os caras começaram jogando. Pode pintar a goleada. Decidiu jogar pela ponta. Enganou a defesa. Cantê! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância pra tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Chegou bem. Recuperou a bola. Werner! Recuperou a bola de novo. Jorginho! O Chelsea está dominando completamente o jogo. Tem mais. Cantê! Defendeu o goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Chegou e cortou. Govasset! Chegou na marcação e recuperou a bola. Govasset! Meteu um bico nela. Lápido! Chutou! Defesaça do goleiro! O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. O time conseguiu o contra-ataque. É falta. Não tem o que discutir. Marcos Alonso está prontinho para mandar para o gol. Boa chance para aumentar o placar. Mandou a bomba direto para o gol. Já tinha gente comemorando o gol de falta, mas o goleirão estava lá. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. E acaba arrumando a casa ali atrás. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Gibbs. O Chelsea está mandando no jogo. Parece que o segundo gol é questão de tempo. Passe por cima. Passe por cima. Gibbs. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Jogou na frente para ver o que dá. E a bola chegou nele. Bola enfiada pelo meio da defesa. E a bola vai nas mãos do goleiro. O juiz aponta ao centro. Acabou o primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. A bola já está rolando de novo. Até agora só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. A metida de bola pela direita. Abriu pela esquerda. Eles já recuperaram a bola de novo. Está querendo chegar perto da área. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Lá vem a bola. E ele aparece para o corte. Ele mandou a bola para frente. Chutão para frente. Werner. Marcos Alonso. É lateral. Jorginho. Afastou o perigo. Metida de bola ali para o companheiro. Vem o passe. Bola do goleiro. A batida para o gol. Defendeu bem o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Bola do goleiro. Gibbs. Olhou e cortou essa bola. E o time parte em contra-ataque. A batida. Jogou para o lado que estava virado e pôs ordem na casa. Piper, gente nova entrando em campo. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? Marcos Alonso. Cantê. Cantê. Recebeu o passe. O assistente levantou a bandeira, hein? Mandou um balão lá para frente. Gibbs tentou a metida de bola. Werner. Werner. A metida de bola. E o juiz apitou em falta marcada. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Eu falei para se não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho. Uma hora ia acontecer isso. O resultado. Já viu, né? E aí, pessoal? O gol fica lá na frente, hein? Vocês só estão tocando para a lateral. A defesa cortou mais uma vez. Olha o chute. Entrou. É gol! Não tinha hora melhor para fazer o gol. O jogo está acabando. Um foguete assim não dá para o goleiro segurar. Belo lance. Grande finalização. Uma pancada e um belo gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Mandou a bola para o ataque. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Procurou alguém ali na frente. Zuma. Werner. A posição é boa. Lançamento por entre a defesa. Gips. Meteu a bola para a frente. Werner. Não está tendo vida fácil aqui hoje. Uma marcação cerrada vai até ser pouco para ele, Milton. A zaga não vai deixar ele nem olhar para a bola, mas sempre com responsabilidade. Desarmou o adversário e saiu com ela. Werner. Ele estava esperto no lance, hein? Jogou a bola lá para frente. Jogou na frente para ver o que dá. Jogou na frente para ver o que dá. Eu já estou pegado. ando a bola. E aí